da Autaria de Manuel Pacheco e a Ilustração em Obra do Cartunista Armando Regal. Para a abertura deste evento, vou dar a palavra ao Dr. Capão Filipe, vereador da Cultura da Câmara Municipal de Aveiro. Muito boa tarde. Da nossa parte, em nome do município, apenas três breves palavras de boas-vindas e, em primeiro lugar, cumprimentar a distinta mesa, designadamente os nossos queridos concidadãos Regala, Pacheco, o meu distinto colega, o Dr. Domingos Maia, aqui a Dra. Glória e o nosso grande João Barbosa, o Coral da Vera Cruz que mais uma vez diz-nos presente neste evento cultural de relevância na nossa querida cidade e todos, o nosso Coronel, o Presidente da Direção dos Bombeiros Novos, o Sr. Presidente de Junta está aí presente, mas não, não, aí da Assembleia. Bem, e caros concidadãos, bem-vindos, bem-vindos aqui a este local, a esta Praça de Peixe, e eu diria que este evento não poderia ser noutro local que não na nossa Praça de Peixe. É epicentro territorialmente localizado em relação a muitas das tavernas de Aveiro e também ela em si, a Praça de Peixe em si, um local de, enfim, de histórias, com, sem H, de conversas, de ponto de encontro e, afinal, as tavernas de Aveiro sempre foram também isso e foram muito mais. Foram locais de sabores, de defesa gastronómica das tradições aveirenses, designadamente dos petiscos e dos vinhos, mas para além disso, foram também locais não só de sabores, mas de saberes, de ponto de encontro e não estamos muito longe de que nesses pontos de encontro até ocasionaram grandes mudanças em Aveiro e em Portugal, como foi a taberna do Zé Bissa e seguramente aqui hoje será recordado. Aliás, nós, a sociedade em Portugal, sentimos contemporaneamente órfãos de locais pontos de encontro, porque, afinal, as sociedades anglo-saxónicas souberam manter e bem os pavos, a Epiol, a Epiol, os encontros dos caros com cidadãos ao fim de tarde, a que os nossos vizinhos espanhóis souberam manter, já não ao fim de tarde, mas ao início da noite, as bodegas e todos vão conviver ao início da noite com um bom, enfim, uma boa tapa e uma copa de Rioja e nós, nós perdemos contemporaneamente esses pontos de encontro de sabores e de saberes. E por isso, e em terceiro e última intervenção, agradecermos todos reconhecidamente e ainda ontem tropeçámos com o Sr. Presidente da República numa cerimónia em Serralos, no Porto, e que nos desculpe o nosso PR, mas nós em Aveiro temos seguramente um PR muito superior, e quando falo em PR, firmo ao Pacheco e ao Regala, que seguramente tem contribuído para a perpetuação da história e das memórias desta cidade de maneira relevante, quer através da investigação histórica, quer através da escrita, quer através do desenho e da caricatura, nós só temos que estar agradecidos porque, no fim de contas, foi e será a maneira de perpetuar no tempo e no espaço e de legarmos às gerações seguintes as grandes memórias de Aveiro, da nossa beira-mar e de tudo aquilo com que, enfim, fez parte da nossa infância e da nossa adolescência e é também esse toque pessoal de nos sentirmos, enfim, afetivamente enquadrados neste evento e neste lançamento deste livro, e por isso o nosso grande obrigado e o nosso grande reconhecimento. Aproveitar esta ocasião para desejar a todos os caros concidadãos presentes um santo Natal, umas boas festas e muita saúde, que afinal, nesta transição da pandemia para a endemia, é o voto número um, é o bem número um, é o desejo dessa mesma saúde e até um próximo evento cultural. O nosso muito obrigado, bem-vindos à nossa Praça de Peixes, no coração histórico da nossa beira-mar. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. Com certeza que já todos nos conhecem, somos o Coral Beira-Cruz. E é para nós realmente uma honra estarmos presentes neste evento, quando no fundo é feito por dois cagareus de gema, tal como eu. A contar histórias da nossa cidade, mostrar aos mais novos o que era viver o antigamente, que é espetacular, estas memórias que eu já tive uma oportunidade de armar uma vista de olhos rápida pelo livro Deixaram-me Algumas Saudades. Quero agradecer ao Manuel Pacheco e ao Armando de Cala o convite que nos foi feito. É com todo o gosto e com grande orgulho que estamos aqui convosco. Obrigado e até já. Obrigado. Aplausos 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 Boa tarde a todos. Um ambiente quase a céu aberto, quase ao ar livre, onde um pedaço de céu entra aqui e todo o ar que existe vem ter conosco. Vamos tentar aqui recriar aquilo que é um grupo de vozes, que é por oposição o que há de mais íntimo. Bom, desejar ao nosso amigo Pacheco muitas felicidades por este dia e contribuir com o nosso intimismo, a nossa voz, para este dia loucos de Lisboa, num café. Obrigado. 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 O meu amor 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 O meu amor